São Paulo, olha os monstros na zona ouro Pegada de monstro, qualidade monstro Insiste em São Paulo, tá ligado? Postura do monstro Monstro, 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 monstro Assocínio monstro, atividade monstro No Brasil todo esse estado, postura do monstro Monro, 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 monro Esquece, sistema, esquece Cessa demais a febre e meu povo já não consegue Manter a sanidade ou cash, rede social investe Sua mente tá em cheque, vai maluco, não se mexe Aí já era, são vários monstros pelo mundo Muito concentrado, não corre atrás do seu triunfo Não sente medo, o crime arrisca, leva fundo Ali não pisa fofo, mete marcha, aí é sem assunto Mais um vilão, mais uma lerquina Cabeça fica milhão, resultado é várias fitas Mais uma vida, não aguenta muita pressão Tanta patifaria, política de inflação Racismo tá na lista sim Desemprego, ambição, renda que não chega a mim Segurança é ilusão em terra Tupiniquim, plantaram um lado ruim Pegada de monstro, qualidade monstro Em São Paulo tá ligado? Postura do monstro Monro, 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 monro Acessílio monstro, atividade monstro No Brasil todos os estados, postura do monstro Monro, 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 monro Visão, da hora, pega de quebrada Analisa a parada e segue sua caminhada Se envolve não, sem trapace, presepada Mas se a bala clava tá na cara, então lá vai bala Caiu mais um Paipum é uma constante No relance ser errante Segue avante e adiante Amadilha Tá na mira, tá na polícia Mas pras menininha um monstrão Boladão na pista, tá no problema E vive hoje de status Antes de pagar com a vida, a sociedade paga o pato No asfalto, inimigo do estado Faz estrago e quando é pego, sem acerto, é zerado Moço, hum, eu falo como é Moço, ou malandro que mantém a fé Moço, tá ligado e sabe qual que é Papo de progresso e marcha no que é Pegada de monstro, qualidade monstro E se em São Paulo tá ligado, postura do monstro Moço, 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 moço E se em São Paulo tá ligado, postura do monstro E se em São Paulo tá ligado, postura do monstro Moço, 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 moço E se em São Paulo tá ligado, postura do monstro Moço, 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 moço e marcha no mínimo kön distintas Obrigado.